Estou vindo para aqui, velho, acho. O desfé fot can schmuck von dir Und é car perd papir Ob a é gabanel Dezeit é só de bebídia No ánce, com bitter resmi für mi Otterling im see verletzten rest Marie Tu sagst, é sim Ati Moga sucht Der is schwer verflucht Der is lernt leckar Ig spio é gai Der is stim und rei Der hêt Potential Mit dynamitza verdecker Die Zeit is harte In ti noas Gebt mit de reserviar A CIDADE NO EISELBEIN A CIDADE NO EISELBEIN A CIDADE NO EISELBEIN A CIDADE NO EISELBEIN A CIDADE NO EISELBEIN